Programa Pode Mais, aqui na Record News no 27.1 Alegria e descontração na sua televisão Muito mais informação em todas as mídias sociais Pode Mais, pode mais É autoestral de segunda a sexta Vem com a gente, vem sentir essa pressão Pode Mais A vaquerada vem galopando, saltitando no balanço da tolada A vaquerada vem galopando, saltitando no balanço da tolada Que maravilha e noite voará dançando sem lagos a ilha delirar Garantindo serenando no terreiro, maçando pro mundo inteiro A magia do meu pô e bumbá Que maravilha e noite voará dançando sem lagos a ilha delirar E o garantido serenando no terreiro, maçando pro mundo inteiro a magia do meu pô e bumbá Com sua lança, jingue e balança, mostra pro país Faz a galera vermelha e branca, toda feliz Com sua lança, jingue e branca, toda feliz Posso de ver o meu amo cantar lindos versos de amor, pro meu boi balançar Ver a morena chegando pra lá e pra cá E a vaquerada acabou dando, abre a roda pro meu boi brincar E a vaquerada acabou dando, abre a roda pro meu boi Coeira 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 Me ajuda, paizinho Eita pau, meu irmão Fechou o que fechou, rapaz Eu já tava no meu limite, paizinho Já tava? Já tava no meu limite, tava vendo a hora do senhor intervir É, né? Não aguentava mais não, paizinho Então eu tinha que parar, né? Eu tenho que ver, paizinho, que eu já não tô com aquela idade, né? É, né? Poxa, paizinho O que que é isso? Inclusive tá com o negócio programado, né? Já, né? Que história é essa de não tô mais daquela idade? Peguei assim, rapidinho Aí digo, agora ele vai me interromper E nada E eu já tava morrendo, paizinho É, meu amigo Armando Barbosa Ele não perdoa, né? Boa noite, meu amigo Armando Barbosa Boa noite, meu querido E é o Levi Rapaz, eu não sou muito amante de frio, não Temperatura baixa não é comigo Eu gosto de calor É por isso que eu vivo nessa Manaus maravilhosa Mas hoje eu senti um pouquinho do frio Fui pra debaixo do chuveiro Pegar uma ducha pra vir pra cá Pra fazer o programa Cara, eu quase viro uma canja Meu amigo, tá muito quente lá fora Meu Deus do céu Tá demais Tá demais É Boa noite ao meu querido Castilho Falou, seu paizinho Esse paizinho que estraga, né, galera? Boa noite, Mosquinho Boa noite, queridinho Como é que é o barriquelo da equipe, né? É, não, mas ele engana a gente Ah, né? É, ele chega e não fala Aí a gente fica esculhambando com ele Ele fica ouvindo atrás da porta Ah, é? É Então ele ouviu muitas e boas Ele vai pra trás da porta pra ver o que a gente tá falando dele Fica quietinho ali O Santinho é forte É o fofoqueiro acomodado É Boa noite a nossa querida audiência A audiência nacional Tô sabendo que tem neguinho no Japão nos assistindo Bacana Obrigado, rapaziada da Motorhunter Que vai fazer estádio pra lá É, os amazonenses ficam nos assistindo aí Matando saudade É, bora Boa noite ao pessoal do Cara Chata Estou na área com a minha espigada incendiária outra vez Boa noite Olha, hoje a gente recebe aqui um outro grande nome do nosso rádio Já, já vocês vão saber quem é Você já ouviu a voz, né? Falou aí um pouquinho A gente ainda não mostrou É Mas pela voz já tem gente se identificando aí E o programa de hoje, minha gente, é gravado É gravado porque nós estamos na fase de mudança do estúdio Nós vamos sair desse estúdio aqui Que nos serviu muito bem ao longo desse último ano e meio Estamos indo pra um novo estúdio Um estúdio moderníssimo Que a Rede Diário aqui tá preparando Pra estrear uma grade de programação Que já, já vocês vão saber Sobre essa grade de programação Com a gente, claro Ocupando esse espaço nobre Que a emissora nos dá E que vocês Graças à audiência de vocês Graças ao prestígio de vocês A gente mantém aqui mais de um ano e meio Né, meu amigo Bosquinho? Exatamente, queridão Boa noite Boa noite Boa noite, queridão Você já tá com óculos aí, já querendo apresentar a convidada? Já tá apressadinho? Não, eu botei aqui, eu tava olhando Como eu cheguei atrasadinho, né? Ah Aí não estudei muitinho Mas eu já conheço essa convidada há um tempinho Já, né? Acho que ela é até minha conterrânea Ah, é? É, então vamos Vamos lá, vamos lá Eu quero dar boa noite primeiro a todo mundo aí que tá em casa É, anotem aí a placa do meu carro pra vocês me seguirem Quando vocês me verem por aí É arroba Bosquinho Ricochete É só anotar a placa do carro e seguir lá no Instagram Muito obrigado senhoras e senhores Vamos lá apresentar então o nosso convidado Só ressaltando o seguinte A gente gosta muito de trazer esses nomes aqui Porque quando a gente estreou o programa Em novembro de 2021, lá atrás Dois dias Antes do Palmeiras derrotar o Flamengo Ah É, a gente, o pessoal via o Armando, rapaz Aí tem uma turma mais jovem Que escutava o Armando no rádio E não acompanhou o Botequim da Cultura Que era o programa que ele apresentava na TV Cultura Hoje, Encontro das Águas É, que foi até que ano, Armando? Ele foi até ali É, entrou pelos anos 2000 Eu não sou ligado em data não Então, mas enfim Ele não sabe nem quando ele recebeu o FGTS dele Enfim É, o pessoal não tinha acompanhado E acompanhava o Armando na rádio, né É, nas rádios pelas quais ele passou mais recentemente Aí o cara via o Armando aqui E fazia as observações Alguns achavam, ah, pensei que fosse um negão, né Outros sentiam falta da sobrancelha Outros, né, enfim Mas aí, a gente gosta Porque tem pessoas que Hoje na rede social Você bota lá Armando Barbosa Você vai lá e você vê quem é, né Mas tem gente ainda Que não tá com aquele costume De, pô, vou pesquisar O fulano e a sicana na rede social E aí tem a chance de ver aqui Não pode mais Esses grandes nomes do rádio O que mais ficou marcado na minha vida Com relação a esse fato Do pessoal não Unir a voz com o dono da voz Por conta da cor Que eu não sou branco Eu sou transparente, né Aí o que que acontecia Quando a Célis Borges Que era a diretora da Da TV Cultura E o Amazonino na época Era o governador E eles me convidaram Pra fazer um programa de samba lá Antes do carrossel Que era a sexta Era não É a sexta Continua anual o programa E eles queriam fazer um programa de samba Na quinta-feira Me convidaram Eu fui lá Aí a Célis botou o projeto na mesa E, pô, na hora Eu assinei E com o compromisso De primeiro falar com o Josué Filho Que na época comandava a rádio difusora Hoje ele tá mais em casa Tu é quem pensa E eu fui Eu fui Marquei o encontro Liguei pro Josué E fui na casa dele Uma hora dessa Finalzinho de tarde Início de noite E eu fui na casa dele Ele desceu E me atendeu E ele me chamava de campeão E aí, campeão Tudo bom? Senta aqui Aí Sentei lá E qual é o problema? A impressão que deu É que eu tava atrás de um calmante Aí eu falei pra ele Josué Eu recebi um convite Da TV Da TV Cultura Pra fazer um programa Todas as quintas Só que eu tô tendo um problema Existe uma compatibilidade De horário Porque o programa Começa 21 E o meu na rádio Depois da Voz do Brasil 19 Eu não lembro O que foi que eu te falei O que foi que eu te falei Aí ele olhou assim pra mim Ele disse Como é que é? Tu quer ir pra televisão? Eu quero Só que tá existindo Eu queria pedir permissão sua Pra gravar o programa Pra mim chegar Da hora do outro Lá que é ao vivo também E o que que eu te disse? Eu não me lembro Você falou o seguinte Bicho Você falou Não vá não, cara Não vá não Não vá não Porque o pessoal Vai se decepcionar contigo O pessoal pensa Que tu é preto Cara, eu guardo isso pra sempre Vou levar comigo Essa parada Eu não lembrava Desse fato É, você pegou pesado Peguei pesado Na verdade Eu gostava desse rapaz É, né? Fiquei triste com ele E sabe por quê? Por quê que foi? Ele não apresentou O aniversário da minha rosa Ah, ele faltou no aniversário Faltou no aniversário E hoje ele fica de olho Em quem falta Em qualquer situação Ou chega atrasado É, é verdade Então é o seguinte Não é tu que vai apresentar A convidada hoje não Já tá assanhadinho aí Pra apresentar Eu já tava assanhadinho Porque tem a ver comigo A história dela Ah, é? É, né? Erradinho, tal É, pois é Mas eu queria que tu apresentasse Como teu parceiro O Valdir O Valdir? É Olha, eu vou chamar ele aqui Bora ver se ele vem Tá legal? Vai É É É Oi Olha o maestro Bota a música maestro Abertura Patrulhinha Chegando Olha a hora, hein Não perca a hora, gente Oi, El Você bota numa fria, rapaz Pare de me botar em fria Pelo amor de Deus Esta Nossa convidada, rapaz Ela começou lá em 80 E alguma coisa Lá no Pará É Ela começou Pera, pera aí Garotinho Tu tá errando tudo Tu não sabe nem falar direitinho Tu tá nervosinho Olha, eu não pedi a intromissão sua Mas já que você vem Você é o dono da rádio Você vai falar depois Oi, El Pede pra ele se acalmar aí, rapaz Então, olha Pra tu não ter problema Volta com o dono da rádio Volta, volta, volta Olha, hoje Hoje ele resolveu, sabe Eu acho que é porque ele tá nervosinho também Que ele conhece ela das antigas Ela começou em 83 Numa emissora de rádio rural Lá em Santarém do Pará, rapaz E outras emissoras também Como Itaituba Rádio Tropical Rádio Ponta Negra E depois na Rádio Amazonas FM Rádio Diário FM Manaus Mas aonde a galera ficou Salientinha com a voz dela Quando ela apresentava o programa Love Music Na Amazonas FM Dentre outros programas Que ela apresentou Tá todo mundo com saudadezinha dela Eu não vou falar mais aqui Da apresentação dela Eu quero que ela fale aqui pra gente Pra todos nós Tá legal? Eu não lembro se ela já trabalhou na minha rádio Mas se não Tem gente querendo sair da minha rádio É bom tu bater lá na portinha E tem gente querendo sair Eu já te coloco Tá legal? Já saiu muita gente Mas por favor Bena Lago Nunca deixe de apresentar O aniversário da minha rádio Vamos aplaudir a Bena Lago Gente querida Ela é demais Ela é sensacional Ela ama Manaus É Bena Boa noite Trabalhou na rádio esse rapaz? Não né? Ele que trabalhou comigo Ah é? É Deu umas passadas por lá né Na Rádio Amazonas fez Não, não Na minha rádio Ô Bena Pelo amor de Deus Aqui em Manaus Eu só trabalhei na Rádio Amazonas Não, isso E depois eu vim pra cá Não, na minha rádio O dono da rádio aí Que imita o Josué Tá querendo saber se tu trabalhou lá Não, não Eu tentei Mas me deram um chá de cadeira Sério mesmo? Me diz o nome de quem foi Fala aí o nome 1985 Tá morreu todo mundo de lá pra cá Eu estava em Santarém E eu perdi a voz Completamente Completamente Fiquei sem voz Aí eu acabei Pedindo pra ligar pra minha mãe Minha mãe pediu pra eu vir pra cá Pra Manaus É Peguei um avião em Manaus E quando chegou aqui Sua mãe morava aqui Morava Chegou aqui Dois dias depois eu fiquei boa E aí eu fui conhecer Fui conhecer a difusora Chegou lá Quem estava no ar era ele, né? O Josué Não, não Não, o Valdir O Valdir Olha, mas eu não lembro desse momento Pois é, mas me deu um chá de cadeira Aí eu fiquei lá Olha, hoje é dia do perdão E depois entrou o Beto de Paula Já o Beto de Paula me colocou no ar Conversou comigo Agora vai Foi muito legal Mas estou aí, estou aqui E depois, tempo depois, 94 Foi que eu vim pra cá de vez Pra morar E fui pra Rádio Amazonas Primeiro Comandei um programa jovem Onda jovem Na Rio Mar E o meu colega Que trabalhava na Rádio Amazonas Falou pra mim Não deixa assinar a tua carteira Que eu vou te levar pra Rede Amazônica E me levou E eu fiquei lá durante 21 anos Foi marcante essa passagem Muito, demais 21 anos Demais Um aprendizado fora do comum No teu currículo que eu li Você trabalhou numa rádio chamada Ponta Negra Que rádio é essa? Lá em Santarém Ah, em Santarém Tem uma rádio chamada Ponta Negra Tem Porque lá nós temos a Ponta Negra E é uma ponta mesmo Uma ilha Que divide os dois rios Amazonas e Tapajós Aí eles Eles não se misturam Vai embora Até Já vai se misturar lá embaixo Ah, lá tem um encontro Rádio chamada de Santarém Eu nasci em Orochiminá E fui criada em Santarém Ah, a comunidade de Orochiminá Aqui em Manaus é grande Aí depois eu fui estudar em Belém Voltei pra Santarém Fui pra Itaituba Voltei pra Santarém Aí passei pela Rádio Tropical Fui pra... Voltei pra Rádio Rural Rádio Tropical de Santarém É Voltei pra Rádio Rural Que foi a minha primeira emissora Depois eu fui pra Ponta Negra Quando eu estava na Ponta Negra Eu comecei a estagiar na Tapajós FM Aí foi nessa ocasião Que a minha mãe foi lá E eu voltei pra cá Eu vim pra cá com ela, aliás 94 Aí daqui A primeira experiência foi rápida na Rio Mar E já foi pra Amazonas FM Uma passagem muito rápida na Rio Mar Já foi pra Rádio Amazonas E qual foi o primeiro programa lá na Amazonas FM? Relax 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 Qual era o horário do Relax Meio dia às duas da tarde Tinha audiência fora de série Lindo É uma época que... Era só música instrumental Horário de almoço Relax Sente aí O seu musical na hora de almoço Ela é aquele tipo Ela é aquele tipo que você sempre fala, né? Que o ouvinte ficava ligado Mas querendo que a música terminasse pra ouvir a voz dela, né? Isso, isso, isso Acontecia isso, né? E o interessante é Eu acompanho o trabalho da Bena há bastante tempo E eu também era ouvinte nessa hora Porque é a hora do grude O pessoal tá fazendo o almoço Bota uma musiquinha mais light Pra poder o pessoal almoçar bacana E o que eu quero falar é o seguinte Com essa voz romântica que ela tem O programa dela não tinha nada a ver com música de motel Era um instrumental Meio maneiro Clássico Clássico Clássico, né? Um negócio legal Clássico E quem de ir pra lá, né? É Eu, na verdade, assim A Rádio Amazonas A Rádio Rural, ela me lapidou Começou, assim, a lapidação, né? A Rádio Amazonas, ela Abrangeu o restante Porque pela Rádio Amazonas eu aprendi Passei por todos os horários De manhã, de tarde, de noite Jornalismo Fui âncora do jornal Com o Patrick duas vezes Fui pra reportagem E apresentei De manhã eu fiz o Top Sucesso Por último eu fiz o Ai, deu um branco agora À tarde eu fiz o Manaus 40 Graus Depois eu fiz o Happy Hour Fiz o Mesa de Bar Fiz o Love Music E de madrugada eu fazia um barulho Eu dizia que era um barulho Amazonas no ar Eu não lembro nem mais como é Que era o nome do programa Porque era uma coisa, assim, muito espontânea Um musicalzão Uma salada, né? Uma salada Mas eu tinha Era uma audiência Quando eu completei 25 anos de rádio O doutor Felipe A diretoria, né? Eles pediram pra fazer uma Uma festinha surpresa pra mim E o doutor Felipe falou uma coisa Que me deixou surpresa Ele falou assim Eu acordo 3h30, 4h da manhã E ela tá lá Fazendo maior barulho Sem deixar ninguém dormir E sem deixar a peteca cair E isso me admira muito E eu não dormia mesmo Porque normalmente trabalhar de madrugada É um negócio que não é pra qualquer pessoa Só que também eu aprendi Que toda programação de uma emissora de rádio Ela tem o seu ouvinte fiel Ela tem a sua audiência Então, a madrugada Eu tinha Era o pessoal do distrito Era o pessoal dos condomínios Os guardas dos condomínios Muita gente Gente que ficava lendo E ficava ouvindo Não conseguia dormir Ficava ouvindo rádio Além de que Eu aprendi na madrugada A dar bom dia em 8 idiomas E eu tomei esse lado Como uma tática Pra prender o público também Aí eu falava Good morning Good morning Good morning Good morning Aliás, bonjour Buenos dias E parava O telefone pipocava Bem, nós todos não desse bom dia em japonês Todo mundo pedindo bom dia em japonês Aí eu tinha que falar, né? Oi, 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 oi E aquele negócio todo E eu dei sorte Que eu tinha um colega japonês O seu Hanada E o seu Hanada me ajudava também Nas pronúncias, né? E até hoje Eu tenho amigos no Japão Que ontem ainda estavam falando comigo E eu falei que hoje eu estaria aqui E ele falando que tinha gente do Japão ouvindo Mas só pro pessoal entender Por que você tá falando do Japão É porque na época A rádio Amazonas também transmitia em AM Não é isso? Não, não Já era pela internet Ah, já era a internet Já era a internet O pessoal já ligava 94, a internet chegou Eu fui pra madrugada Acredito que em 2000 Deixa eu ver Eu tava na faculdade 2003, 2004, por aí Que eu fui pra madrugada E a audiência Era muito grande Aqui no Brasil E fora do Brasil Certo Fora do Brasil eu tinha Tinha Era Itália Portugal Japão Suécia Holanda Ah, é verdade O pessoal se ligava lá Porque o horário lá é diferente Exatamente Exatamente Você tava na madrugada aqui Falando pra ele lá de manhã Na Holanda Na Holanda tinha um caso Muito interessante Que tinha uma moça Daqui de Manaus Que ouvia rádio lá E uma coleguinha Com raiva Com inveja Sei lá Com ciúme Foi fofocar pro chefe O chefe foi lá Quem é que está ouvindo rádio Na hora do trabalho Olha aí ela O que que você tá ouvindo aí Estou ouvindo rádio lá da minha terra Onde é a sua terra Manaus Ele disse Tá bom Pra acabar com a contenda Eu vou dar Fone de ouvido pra todo mundo Aí deu um fone de ouvido Pra cada uma 56 mulheres E elas me ouviam Toda madrugada Na Holanda Na Holanda Era muito engraçado E certamente não eram todas brasileiras A maioria A maioria era brasileira E as que não eram brasileiras Eu aleijava lá Meu inglês com elas E era assim Era muito legal Muito bom mesmo O programa de maior duração Na Amazonas Foi o Relax 101 Que você apresentou Por mais tempo Acredito que sim Foi Esse já era um público Bem diferente Era Eu me lembro que Na época O pessoal ligava muito Pra mim Dos restaurantes De casa mesmo Também Tinha muita gente Me ouvindo Mas de restaurante Que eu era Convidada Assim Benda Você Dá pra você vir aqui O chefe pediu Pra nós Falarmos pra você Que você tenha um almoço Aqui Um jantar Você escolhe o horário Que você quer Já rolava um arroba Desde lá Gente Era impressionante E eu não fazia propaganda De ninguém Não tinha aquela onda De jabá Entendeu Não tinha jabá Simplesmente Eu mandava assim Boa tarde Boa tarde E não falava o nome da loja Falava o nome das pessoas E eles acabavam Fazendo isso comigo Mandavam Já o Love Music Era O Love Music Era punk O Love Music Era um negócio Assim de louco Qual era o horário dele? De 10h à meia-noite De 21h à meia-noite Eu falei Porque eu ouvia Tu ouvia? 21h à meia-noite Poema Recadinho E aquele negócio Era de 21h? Era De 21h à meia-noite Era O mesa de bar Começava às 19h Até às 21h E o pessoal Do Love Music Era um pessoal Muito apaixonado Pediam para eu mandar recado Uma coisa que Até hoje Meu marido briga comigo Porque É assim Por exemplo O Armando Liga para mim E pede para eu mandar Ou manda um recadinho Para eu mandar uma mensagem Para a namorada dele Aí aqui eu Mando bala Ao vivo De estalo Não escrevo nada Não escrevo nada Do Armando Para a sua amada Hoje eu tive saudade De você Ué Esperei te encontrar Linda e maravilhosa Como todos os dias Mas O tempo Não me deu Chance De fazer isso Ai como eu gostaria De estar ao teu lado Neste momento Sentir o frescor Da tua pele O sabor O sabor do teu beijo Demais E eu não anotava nada E por que o maridão Implicava Ele implica Porque eu deixo de escrever Ela fazia tudo de improviso Ah Que podia ser um poema Que podia virar um livro Mas eu tenho um monte Eu tenho uns 300 poemas Vamos fazer um desafio Depois com a Bena Pode fazer Que desafio É para ela fazer uma mensagem Para alguém A gente escolhe um nome aleatório Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser japonesa Japonesa Eu pensei que o desafio É a gente publicar essas poesias Sim Deve ser legal né É Deve render né Um cacauzinho Publicar essas poesias Aí entra o locutor da madrugada Como é o locutor da madrugada Bota aí Caxilha Vai Bora Caxilha Acorda Caxilha Baseado nisso A gente criou o personagem O locutor da madrugada O locutor da madrugada É mas de madrugada não era assim É o Love Music Era quente Vamos ver que Love Love Music Aqui nas YC254 Você que está sintonizado conosco Em qualquer ponto da cidade Você que está nos ouvindo Em cima da sua laje Vendo uma revista erótica Pensando na mulher amada Não faça besteira Acenda a luz da laje da sua casa Olhe para as estrelas no céu E desça dessa escada Pelo amor de Deus Você pode cometer crimes Inafiançáveis Um mensagem Do locutor da madrugada O cara de madrugada Do escuro Na laje Olhando uma revista Sabe o que eu me lembrei agora O locutor da madrugada Me remeteu a história Do Abdias com o Pedro Velho Que eles estavam na madrugada Na rádio fazendo a Kate A Lady de Lapavuna E a Shirley Ketchevara Fazendo os gay E aí deram uma cantada no cara O cara acreditou na cantada Ele veio pegar o cara lá na porta Sério? Eles tiveram que dormir na emissora Porque o cara não saiu de lá Enquanto eu não pegasse ele Mas olha Ô Armando Com esse vozerão Você nunca recebeu assim Nunca leu uma revista na laje Nunca te pediram Para fazer Gravar mensagens românticas Não? Como a Bena Você sabe que eu perdi um carro Para um vagabundo Sabe dessa história Sim Eu quero chegar lá Eu agora Eu quero chegar lá Fiquei meio Cantada Cantada Para fazer Gravação não Mas cantada Para ser um pastor Evangelico Eu recebi Sério? De um Motorista De táxi De uma empresa aqui De Manaus Porque Sem o meu carro Eu pegava Aquele carro Para me deixar E sempre mudava De motorista E coincidentemente Eu peguei o carro Desse rapaz Três vezes E na terceira vez Ele me cantou Para mim Ir lá Na igreja dele Que ele tinha uma proposta Para mim Por causa da voz Ele gostaria que eu fosse Seria muito bem sucedido Como pastor Evangelico Imagina né? Imagina isso Mas Não tinha bar Na igreja dele Mas Para gravar Gravar Nunca fui Nunca fui Porque Na rádio que eu trabalhava Tinha uma meia dúzia De novo É Ficava o cante Né? Tinha a Fezinha Que também tinha uma voz Muito romântica Né? Uma voz gostosa De ser ouvida Então eu era o último Da fila Tinha a Jurandir Vieira Tinha não Tem ainda O Jurandir Tá bem vivo hoje Então eu era o último Da fila Porque eu fui o último A chegar Nunca fui convidado Não Entendi Você ia falar Você falou uma coisa Assim que eu Trago isso dentro de mim É que eu não tenho Não é voz de motel Não é aquela coisa de Falei há pouco É Mas Eu tive Assim Teve uma pessoa Um dono de motel Que ligou pra mim E ele queria Que eu gravasse Algumas coisas Pra ele colocar Lá no motel É Talvez pra Animar mais o pessoal Aí eu falei Pra eles Olha o senhor Ligou pra pessoa errada O senhor ligou Pra pessoa errada Eu sou locutora Eu sou comunicadora Eu prego Eu prego a paz Eu prego o carinho Eu prego o amor Eu não prego Esse tipo de coisa Esse tipo de coisa Você me tentou Mas o Breno E não foi Essa tentativa dele Eu entendo Que foi errada Porque com a tua voz Mensagem Nas caixas de sonho Dentro do motel Eu ia parar tudo Né É E ficar só escutando Ou talvez desse certo Porque o pessoal Parava Ficava mais tempo Pagava mais É Também Pode ser A Rádio Amazonas Ia fazer uma praça iluminada No Largo de São Sebastião E eu era apaixonado Por você Pra galera que apresentava O Love Music Pelo Patrick Pô Quero conhecer esses caras Eles não se apresentavam Em televisão Aí pô Fui lá Conheci o Patrick Mota Me tratou bem pra caramba Falei que eu era fã Porque na verdade Era uma magia A Bena também foi a mesma coisa O rádio é mágico O rádio tem essa magia Caramba bicho Aí como é que pode Os caras Eu sentado aqui Ouvindo eles apresentarem Não sei se você recorda disso Virei fãzaço da Bena A gente trocava Mensagens e tal E uma vez eu deixei ela Numa saia justa Por quê? Na rádio A gente foi divulgar um show Você lembra disso, Bena? Não sei o que foi Conta A gente foi divulgar um show Na rádio Sempre abriu um espaço Pra gente Que a gente fazia parceria Com a rádio e TV, né? Eu falei um lance Lá na rádio Que não podia Cara, a Bena ficou nervosa Meu Deus, não pode Ela desligou o microfone Ficou nervosa Eu olhei pra o anjinho E falei Vamos embora Que o caldo azedou A gente falou um lance lá Que não era pra falar E a rádio Amazonas Tem todos uns padrões Assim da Globo Que não pode chamar Um cacete Cacete Bateu meu dedo A Bena batia o dedinho dela Ela dizia Meu Deus, maravilhoso Que lindo Bateu meu dedinho Aqui, olha Podia falar um palavrão, né Bena? É, verdade Verdade Mas hoje em dia Você ouve rádio E você vê de tudo, né? Vê palavrão de todas as formas Você fala palavrão, Bena? Não Não Nenhum? Não Um pequeno Tenta aí E aqui no programa Pode falar palavrão? Pode, porra Não, mas assim O meu marido fala Qual é o que ele fala? Queria te pegar, Bena Olha aí Eu não Não é de mim Hoje eu sou cristã Sou da igreja presbiteriana Mas muito antes de ser cristã presbiteriana Eu já não chamava palavrão Eu nunca fui chamar palavrão Eu lembro quando eu era garota Eu chamei um PQP perto da minha avó O que é PQP? Olha, ainda quer que eu explique Chamei perto da minha avó Minha avó era 1,80m de altura Esse dedo dela aqui O meu dela era esse aqui Mais um pedaço Tá Aí ela só fez assim, ó Faf! Eu fui parar lá pela parede Nunca mais chamei palavrão Nunca mais E até hoje Sei lá Você é cultural, né? Por favor, por favor, por favor Me amei, me amei Ô, Bina, toda vez que vem aqui um paraense Ah, lá vem Não, não tem nada a ver com pejorativa, não Pelo contrário Eu sempre pergunto o porquê que aquela área ali Santarém De Santarém pra cá É Não, Iel, tem um pouquinho mais pra lá, né? Que eu esqueci o nome do município Mas de Santarém pra cá Santarém, Óbidos Orixi Minar Orixi Minar Tem Alenqué Alenqué Juruti Monte Alegre Monte Alegre Tem muita gente de rádio Jornalista, poetas Olha, segundo o que eu sei É que o Pará exporta muitos notores Muitos Vozes maravilhosas Parintins também Tem muitos Parintins Eu não sei como Parintins É do Amazonas Porque É verdade Até o sotaque, né? Sotaque paraense Não, não fala muito, não Olha, Mani, eu vou lá pra Parintins Tu vai e eu Vou nada Olha, eu já mandei ele fazer um negocinho lá no barco Já mandei uma suíte desse cabeçudo Ele vai ter daí Você vai dar pro dele Então, Manaus, por exemplo Se você der uma olhada pras emissoras de rádio O que tem de paraense no ar É mesmo, né? Fazendo sucesso É um negócio incrível É mesmo, né? É Tem governador também É Meu ex-papai Mas você não tem mais o sotaque de lá Hum, acredito que não Não sei Tem gente que pergunta se eu sou carioca É É Faz sentido Eu sou carioca Não, não Sou paraense Eu pensava Quando eu te ouvia na rádio Eu pensava que você era dali das bandas do Rio e tal Não, sou paraense O que aconteceu quando eu cheguei na Rádio Amazonas Foi o seguinte As meninas, elas queriam que eu falasse o sotaque daqui Geral, né? Arroz Dinheiro Farinha E eu não conseguia Eu falo farinha Farinha, galinha Eu falo E elas queriam Aí um dia eu peguei Eu fiquei zangada Peguei o papel Escreve aqui Do jeito que você fala Escreve Quem pedia? A produção? Minhas colegas Colegas Não, não era a produção Eram as minhas colegas Ficavam encarnando Ah, porque é sotaque de paraense Não sei o que Eu digo Mas eu falo do jeito que eu escrevo E é isso Eu não vou mudar Para eu mudar para o sotaque de vocês Vai levar um tempo Eu vou ter que me adaptar Meus ouvidos vão começar a se adaptar E talvez eu mude Mas fora isso, não Eu fui fazer uma festa de 15 anos E o pai da menina Quando a mãe dela engravidou Ela ligou para ele no escritório E ele mandou para ela um buquê de rosas E um poema E ela guardava esse poema E ele não sabia que ela guardava esse poema E quando foi no dia da festa Que eles me contrataram para fazer a festa Eu fui declamar o poema dele Gente, esse homem pirou Ele chorou Eu tinha cobrado 500 reais Só para apresentar a festa Ele me deu mais 200 Só por causa da minha pronúncia Do jeito como eu Aí ele soltou aquele belo palavrão Ninguém leu Nunca ninguém leu meu poema desse jeito E aí no final Ele chegou comigo e perguntou Que barra você mora lá no Rio? Eu digo Eu não sou carioca Eu sou paraense Paraense da Gema O teu esposo foi teu ouvinte? Não Por incrível que pareça Ele nem sabia da minha existência Quando me conheceu A maioria dos caras que casam Com locutoras Com radialistas Mulheres Vieram de... Eram ouvintes Eu tive Tive namorados Que foi por causa da rádio Pegou muito namorado por causa da voz? Paqueras Paqueras sim Namorados foram poucos Paqueras sim Tinha muito Mas quando eu estava no Love Music O Love Music foi assim o boom O pessoal ligava Bena Bora tomar uma água de coco lá na Ponta Negra Quando eu sair daí Digo Não Quando eu sair daqui eu vou para casa Não acredito Digo Ah é Então pode acreditar Porque eu vou sair daqui Eu vou para a minha casa Ah mas você está perdendo tempo Digo Não Não estou perdendo tempo Bena mas você atendia Você era quem atendia o telefone É Não era a produção Era você Não era só eu e Deus lá naquele estúdio Operava a mesa Operava a mesa Fazia operação também Tudo E era no tempo do bolachão né Ah Tinha o vinil E tinha o CD Certo Quando eu fui para a mesa Eu nem entendia direito de mesa de som Aí a criatura chegou lá comigo E para cima é CD Para baixo é vinil Essa aqui é a cartucheira Lembra da cartucheira? Lembro Eu lembro bem Essa aqui é a cartucheira Pode colocar de três em três Deixa dois de stand by Ainda bem que eu entendi Já entendia as palavras né Senão estava ferrado E era prática né Só três botões É Aí eu já peguei a manha Dois dias depois Eu já estava mais que familiarizada com a mesa Uhum Dava aula E era nessa hora de atender Para selecionar o ouvinte Que você ia colocar no ar Que vinha a cantada É Sempre Quando eu estava tocando A música tocando ali Com a música tocando O telefone tocava Eu ia atender Lá vinha o gaiato Lá vinha uma cantadinha de leve Ô Yel Na nossa época Da década de Ela começou o rádio em 83 Não é isso? Isso Década de 80, 90 Eu acho que até aqui Não tem produção De programa de rádio É raro né Um programa de rádio com produção Porque a maioria dos programas Que vão para o ar O cara O locutor O apresentador O âncora Como nós chamamos agora Ele é 5 e 1 É Ele é vendedor Ele vai para a rua Atrás de comercial Ele é vendedor Ele é cobrador Mudou muito Mudou muito Ele é o produtor Ele é o radialista Ele é o discotecário Ele é tudo Ele é 5 e 1 De lá para cá Não mudou nada Quando eu falo Na rádio rural A rádio rural Eu sinto o orgulho Muito grande De ter passado por ela Ela era a M ou a FM? Na época Era a M Era a M Mas eu tinha a produção E eu vendia comercial Porque eu queria mesmo Agora sim Eu era Sempre fui a queridinha Da rádio Tanto lá Como aqui na Rádio Amazonas Nessa questão de venda de comercial Aqui eu ganhei até prêmio Como melhor executiva de venda Funcionária padrão Que é o negócio todo Por isso que o doutor Felipe Acordava de manhã Para te ouvir A rádio rural Eu tinha ali duas folhas Eu tinha uma folha Com a produção dos comerciais Eu sabia quais os comerciais Que iam para o ar Quanto tempo tinha cada um E tinha uma folha Que era com a programação musical Então se eu quisesse mudar Uma música dali Eu mudava Não tinha problema Só que eu tinha um sonoplasta Na rádio rural Eu tinha um sonoplasta E o sonoplasta me ajudava Eu falava para ele Que a gente Antes Que ia mudar aquela música E tal Quer ver O ouvinte ligava Pedia Toca a música e tal Então eu tinha que tirar uma dali Colocar a música que o ouvinte pediu Hoje não é mais assim Como você sabe Como você está falando Hoje é na telinha Hoje é tudo muito diferente Você entrou aí no assunto Que eu ia tocar Que é o fato de ter essa experiência De venda de comerciais E ter sido até premiado Qual era o limite Qual era o limite que você colocava Entre a empresa que você estava negociando E o trabalho que você fazia na rádio Você deixava bem claro Que uma coisa não tinha nada a ver com a outra Ou as coisas acabavam se casando Acabavam se casando Porque eu vendia Eu procurava Primeiro Nós tínhamos uma grade de comerciais Tinha hora certa Prefixo Tinha o que hoje chamam de blitz Temperatura Temperatura Trânsito Tudo eu vendia Tudo E assim O que chamava a atenção do meu chefe É que eu chegava com ele Quando eu chegava na porta Eu fazia assim Ele dizia Já sei O que foi que tu criaste hoje Ele falava Que ele já sabia Que eu estava chegando com alguma coisa Com algum produto novo Com algum produto novo E você fechava para o teu horário Ou para a programação Para a programação toda da rádio Um dia ele chegou comigo Filhinha, filhinha Falta mil reais para fechar A meta do meu A nossa meta Aí eu liguei para o cliente O cliente Vem aqui comigo, Bela Sabe, era assim Um negócio Fidelizava o cliente Era, era E tinha cliente que eu chegava Aí eu chegava Eu escutava Quem que está aí Tem uma moça Da Rede Amazônica Tem uma da Band Tem uma da SBT Manda da Rede Amazônica Entrar Ah Ou quando nós Tem a Bena Lago Tem o Fernando Manda a Bena entrar Era assim Era uma soma Da audiência da rádio Com o profissional Você acabava vendendo também Para a televisão Ou só para a rádio Não, eu não cheguei Para a televisão Não cheguei para a televisão Só a rádio Mas assim Era um negócio de maluco mesmo Eu Era tão Era tão bom, gente Que eu tive o privilégio Assim De ter o maior O maior salário O maior salário Da rádio Era o meu Com comissão e tudo Com tudo A minha comissão Era enorme Era enorme Eu ficava muito feliz Por isso, né Lógico Claro Mas assim Depois Depois mudou Mudou demais Mudou demais Eu cheguei Eu fiz faculdade De publicidade Depois Eu fiz MBA Em eventos Por isso que eu trabalho Com eventos Mas mudou muito Mudou muito Hoje, pessoal Essa Essa confusão Digamos Uma confusão Sem horários Comprados Isso tira muito A qualidade do rádio Com certeza Absoluta Tira muito E tem outra coisa Que prejudica muito O vendedor De mídia É a terceirização A gente vai procurar Um empresário amigo Para a gente colocar Uma cota Num programa E o cara Pô, terceirizei Aí o cara está dizendo É Aí mesmo É verdade Aí não tem lógica Mas olha Eu toquei no assunto Venda de comerciais Porque você sabe Que isso é um dom Não é todo mundo É verdade Eu nunca tive esse dom Eu sou zero Vendedor Aqui também fala Nisso e tal Raros são Os comunicadores Que tem essa Raro não Tem, né? Existem Como você Mas não são maioria A maioria A maioria não tem esse dom De venda Como você tem Tanto que você Sai da rádio Você hoje não está em rádio, né? Não Você sai da rádio Mas você continua atuando Olha aí Opa, vamos já falar nisso Vamos já falar nisso Mas você continua Mas você continua nos ramos Que você consegue De eventos agora, né? Sim Aliás, para te falar a verdade E você tocou num assunto Muito bom Que é esse lance De saber vender De saber vender Hoje em dia O cerimonial, por exemplo Hoje em dia O cerimonial está difícil Para todo mundo Não é só comigo, não O cerimonial Eu já tive o privilégio De chegar um casal De noivos comigo Bena, olha Nós queremos só Curtir a nossa festa Vai ficar tudo Nas suas mãos Quanto é? Aí, três mil reais Nem titubeava Fechava na boa Para cem, duzentos convidados Fechava na boa Hoje Se você chegar Ah, nós queremos Só que você tome conta Da festa É só uma festinha Uma coisinha de nada Eu sou muito sincera E quando eu tenho que falar Eu falo mesmo Glória Primeiro Não existe festinha Ou tem festa Ou não tem Segundo Você está vivendo O seu momento Terceiro Esse aqui É o meu trabalho Eu lhe cobro Um valor Se você Achar que cabe No seu No seu bolso Você fica Se não Podemos conversar E ver onde A gente pode chegar Aí, o que acontece Hoje em dia Os valores Mudaram demais Eu fiz uma MBA Alice Franklin Fez uma MBA Junto comigo Marcela Fez uma MBA Junto comigo Todos nós fizemos MBA Se prepararam Você sabe O que significa Você chegar Num Estúdio 5 Com um projeto Que foi final de curso Um projeto lindo E você saber E você saber Do valor Que tem Aquele projeto Na época Foi Em 2006 95 mil reais Um projeto Daquele E hoje A criatura Chegar com você E querer te pagar 300 reais Ou você tomar conta De uma festa É inadmissível É inadmissível Não tem como Não tem como 300 reais São só as duas Recepcionistas Que vão trabalhar comigo Só Aí cadê o meu trabalho De assessoria De organização De mestre de cerimônia Que eu sou também Mestre de cerimônia Cadê? Vai pra onde? Se eu for cobrar Cada uma coisa dessas A pessoa vai dizer Ah, mas a fulana cobra 300 reais Esse é o problema Fecha com ela Esse é o problema Essa concorrência E não tem a mesma qualidade Essa concorrência É de baixíssima qualidade Desleal E de baixa qualidade Com certeza Que faz uma coisa Bem, bem Bem aquém do que poderia Eu já fiz muitos Eventos lindos Lindos, lindos Assim que eu guardo Na minha lembrança Hoje como Sei lá Joias Joias Eventos maravilhosos Você tá com O boi na sombra? Não entendi Explica melhor O boi na sombra Quer dizer Tá com dinheiro guardado Tá com bacana Não, não Quem me dera Que eu tivesse Eu quero é trabalhar Ormando em suas tiradas Ormando em seu dialeto Dialeto Ô Bena Você fez Durante um tempo O jornal Lá na Rádio Amazônia Também Com o Patrick Depois fui pra rua Como repórter Foi E aí Gostava de fazer jornalismo? Eu amo jornalismo Gostou? Gostou? Já fui expulsa duas vezes Do Twitter Por causa disso De jornalismo Como assim? Olha Eu não posso falar Não pode É porque eu chamei De gazela Pra uma determinada pessoa No Twitter Ele mandou me expulsar Mas depois de um ano Voltei Aí agora Eu tô mais leve Tô pegando mais leve Mas jornalismo É algo muito lindo Eu tenho vontade De voltar pro jornalismo É vontade mesmo De voltar pra uma rádio Seja no jornalismo Seja que horário for Eu não perdi ainda A minha essência Ela continua O meu pique Continua Eu até falo Pras minhas amigas Olha Se souber de alguém Que me quer Diz pra eu não olhar Minha idade Diz pra eu olhar Minha capacidade Claro Olha a minha capacidade Olhar pra idade É a tarinha O seu Malheiros O seu Malheiros Da radicidade Eu admiro ele por isso Ele diz mesmo Que ele não olha A idade Ele olha a capacidade Com ele você nunca trabalhou Não Porque eu sou evangélica Ah Só por isso Aí Você vê A Globo Por exemplo Tem o seu garoto De estúdio Até hoje O cara está coroa E a voz continua mesmo De seu Rabelo Né De seu Rabelo Ô Bena Você pegou uma época Muito boa Da Rádio Amazonas Sim Do tempo de Moisaniel Filho Patrick Mota Né E outras feras por lá Meu primeiro chefe Foi seu Arthur Né Arthur Pozzetti Aí depois passaram Outros dois Eu lembro Aí veio o Moisaniel É Eu lembro que vocês Encostaram uma vez Na difusora Que chamou a atenção Inclusive a difusora Não tinha reunião E teve Porque Zó Tem uma rádio Que está chegando aí Era rádio nova Praticamente Está chegando E está em segundo lugar Na audiência Vamos ver O que a gente pode mudar Deram a cuspira Da nossa orelha Deram um beliscão De alicate E depois eu fui ver Rapaz Eu comecei a A ouvir Eu lembro Eu lembro de um dia Eu estava no mesa de bar Olha o horário Mesa de bar Que dizem que Este horário não tem audiência Porque o pessoal Está vendo televisão Vendo novela Eu estava no mesa de bar Era aniversário da rádio Aí o senhor Arthur Chegou comigo E falou assim Filhinha Bora fazer um barulhinho O pessoal já está chegando aí Bora lá Aí você Dá É um kit Uma camisa Uma camisa Uma caneca E uma sandália Parece Um kit Aí você fala assim Buzinou Ganhou Gente Vocês não tem noção Era Ali André Araújo Ficou um engarrafamento Fora de série Eu acho que o pessoal Saia de casa Só para ir lá Pegar o presente O brinde É Buzinar e pegar o brinde Mas uma fila Sabe ali o portal da cidade Aquele prédio ali O edifício E ia embora Aquilo ali De gente Ele entrou lá no estúdio Ele é branco Ele entrou no estúdio Ele estava igual Um balãozão vermelho De feliz Acabou Não tapa Acabou Não tapa Os kits Que ele ofereceu E era muito Não era pouquinho Não era muito E isso refletiu Mostrou a audiência Muito Corroborou O que o Armando Acabou de falar Com certeza Qual foi Desses programas todos Que você apresentou Qual foi Que você acha Que teve mais retorno Do público Eu não consigo Assim definir Porque Todos os horários Que eu fiz Teve repercussão Teve A audiência Era muito grande A rádio tinha Uma audiência Muito grande O Love Music Foi assim Era um dos carros-chefes Sim O top sucesso Por causa daquele horário Da manhã Horário da dona de casa Quando eu passei Pro top sucesso Foi assim Também um negócio De louco Porque Ganhei A adesão Das donas de casa Assim De uma maneira Impressionante Impressionante mesmo E Já era um público De mais idade E tal Não Era dona de casa E era de todas as idades E eu tenho Um chama Para criança Muito grande Ah é Eu tenho um chama Para criança Muito grande Então tinha horas Que eu colocava Uma música assim Que chamasse a atenção Das crianças E mandava E daqui a pouco O telefone pipocava Começava a tocar Criança querendo participar E eu colocava Presente para criança Também Tinha um programete Que era A hora da criança Um programete Se não falha a memória Era o Tande Que patrocinava O Tande E Era assim Muito legal Tanto é Que uma vez Eu briguei com um colega Lá Porque ele escondeu A vinheta Do programa Ele escondeu Foi Passamos Uns dois dias Sem Aí eu fui Com o seu Arthur Esgole Infelizmente Se a vinheta Não apareceu O cliente vai Mas descobriu Quem era O Cagueta Cagueta Descobri O boicotador Na realidade É O cara que estava Boicotando o programa Agora Vena Você falou aí Que atendia Telefonema Não ia muita gente Te conhecer E como é que era isso Inclusive Esse colega Que escondeu a vinheta Um dia Ele teve uma Surpresinha Meio amarga Ele E a menina Chegou lá Com uma Uma fruteira Assim Cheia de frutas Mesmo Frutas naturais Abacate Banana Maçã Pera Uva Aí ela Pediu para entrar Disse que queria Falar comigo E eu estava lá No estúdio com ele Aí a menina Que atendeu Disse Olha Ela está lá no estúdio Vai lá Aí abriu a porta Ela entrou E não falou nada Ela entrou E colocou a fruteira Em cima da mesa Assim do estúdio E ele já ficou Assim todo Balançado E tal Achando que era para ele Aí depois Foi Até que ela Ela disse Pois é Eu vim aqui Trazer esse presentinho Para você E ele ficou Assim meio Ele estava no ar Com você Não Ele já tinha saído Mas ele fazia a locução É Fazia a locução Borava no morro Esse rapaz Não 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 é do morro Tu já quer comprometer A pena Entendi a tua maldade Não é do morro Não Com o Patrick Teve um Eu quero lembrar O nome do programa Meu Deus Deu um branco agora Que era de manhã Que eu fazia com ele Em cima da notícia Não O jornal que era O jornal em cima da notícia E Senhor da glória Eu hein Tinha um radar de notícias Radar de notícias Pronto Tá eu o cara Que é o ouvinte Radar de notícias Olha meu ouvinte Tá né né O radar de notícias O radar de notícias Eu saí Para montar um outro programa E eu tinha que voltar No dia primeiro Eu saí de férias Meio de outubro Eu saí de férias Dia primeiro de novembro Eu teria que voltar Para Retomar o programa Com ele E eu não fui Gente O telefone tocou Mas tocou tanto Que ele teve que me levar Para o estúdio Para explicar Para as pessoas Por que eu não estava lá Aí eu tive que explicar Que eu estava trabalhando Moldando um outro programa E tal Que ia ao ar E por isso Que eu não estava no estúdio Mas assim A menina que estava Atendendo lá Ela ficou boba Ela disse Gente Pelo amor de Deus Nunca vi isso Todo mundo Cadê a Bena Porque a Bena Não está aí Chama a Bena Eu amava Rádio para mim Vai ser até morrer E algum O rádio Desculpa Fica à vontade Fica à vontade Fica à vontade Eu não fazia O sistema não era Não Mas não faziam Não Eu vendia Minha esfera Para não sair Eu fiquei Eu fiquei muito triste Não sair do ar Eu fiquei muito triste Quando eu descobri Que eu estava com câncer Na tireoide Aí eu passei Quatro anos Com o mesmo médico E ele dizendo Que eu não tinha nada Outro dia ele inventava Uma trombose Outro dia era De tudo ele inventava Como ele era meu amigo Eu acreditava E me dava muito Com a família Tomar cafezinho Que negócio Só que veio um insight De Deus Eu tinha uma fisgada Bem que assim No pescoço Que eu aprendi Até isso eu aprendi Que aqui É garganta Aqui é pescoço E aí aquilo Veio Muda de médico Eu mudei Quando eu mudei De médico Foi só para descobrir E operar Eu não podia mais Ficar um mês Com aquilo ali Você falou No início do programa Que você Teve uma época Que ficou sem voz Já era Um sintoma? Não Não Foi uma virose Mesmo Dessa vez Foi uma virose Já da tireoide Foi da tireoide mesmo E aí eu tive que operar Aí o médico Me deu Me deu 15 dias E a rádio Me deu mais 10 Eu fiquei 25 dias Fora do ar Assim Por cuidado mesmo Mas Não afetou nada Graças a Deus Ficou bem A única coisa Que eu achei ruim É que a minha voz Para cantar Ela baixou Eu era Meso soprano Aí hoje Eu sou contralto Baixou muito E você canta? Canto e toco Toca que instrumento? Violão Violão Mas canta profissionalmente? Eu canto e toco Na igreja Na igreja preteriana? É É aquela ali Perto da arena? Não Lá no parque das laranjeiras Mas ela é ramificação Dessa aqui Você já chegou A tocar cavaquinho? Não Mas se eu pegar Eu levo Olha aí Rapaz Olha aí Caxilho Caxilho Depois dessa Caxilho Tu ainda vai dar desculpa Que o dedo fica ferido? Ela disse Que se pegar Eu levo Ela foi Ela foi Na tua lata Caxilho E aí paizinho E aí paizinho Eu treino teclado Desistiu na bolha Eu vou falar uma coisa pra vocês O meu pai Eu sou daquele tempo Que pai não deixava a filha tocar nada Mulher tocar violão Na década de 70 60, 70 Era um horror Pai nenhum queria E meu pai não queria Ele queria que eu tocasse acordeon E eu dizia pra ele Eu não quero acordeon A famosa samfola Acordeon Eu acordei uma coisa de arigó Eu falava pra ele Lá pra nós é arigó E Aí Ele não deixava De jeito nenhum Agora o meu irmão Mais velho Fazia o contrabaixo Com a boca A bateria na mesa O outro Meu irmão A minha mãe Comprava papelinho Sabe o que é papelinho? Isso aí De fazer cigarro De fazer cigarro E ele colocava no pente Fazia o sax E eu cantava Eu cantava Eu cantava as músicas Da Ângela, Maria Esse pessoal Todo lá dos anos 70 Eu cantava E eles tocavam Então O que eu achava Eu sonhava Que quando nós ficassem jovens Meu pai ia montar Uma banda pra nós Que nada Isso aí foi nada Meu pai nunca deixou Eu aprendi sozinha Tudo que eu aprendi de violão Eu aprendi sozinha E graças a Deus Toco na igreja Amo tocar na igreja É maravilhoso Você só canta Música gospel? Na maioria das vezes Na maioria Olha lá Já passou uma hora voando Porque o papo tá bacana E aí eu tenho o que dizer Suave, né? Bacana, suave Porque ela é suave Ela é maravilhosa Olha aí minha gente Aproveite o festival da troca De mostruário APA Móveis Produtos com até 70% De desconto Focão, quatro bocas E roupeiro, seis portas A partir de 559 reais cada A APA Móveis tem atendimento Caprichado E garante sempre O menor preço Olha a poltrona Por 399 Comoda quatro gavetas E rack pra TV Por 229 reais cada Vem pra cá Festival da troca De mostruário APA Móveis Aproveita Aproveita, vai lá Tem sempre uma APA Móveis Perto da sua casa Ou em algum shopping Pertinho de você Olha aí pessoal Nós não estamos colocando Hoje as participações De vocês Porque esse programa É gravado A gente tá explicando Todo dia Nós gravamos um total E quiserem contratar A Bena Você aí Que montou uma rádio Né Agora e tal Tem muitos Tem muitos que nos assistem Tá aí a Bena Rapaz Pra vocês contratarem Ou se precisarem De uma cerimonialista Se precisarem De alguém Pra organizar o seu evento Tá aqui a Bena Lago À sua disposição E vai ficar esse contato Aí até o final do programa Beleza? Nós vamos pro intervalo Comercial rapidinho Quando a gente voltar Eu quero saber Por que que no currículo Da Bena Lago A foto que ela tá É com a camisa do Urubu Quero saber disso É logo depois do comercial Já já estamos de volta Segura aí Já já Vem sentir essa pressão Pode mais Estamos de volta Recebendo hoje aqui A grande Bena Lago Que tá aqui Recordando com a gente Os bons tempos Da Rádio Amazonas FM Que infelizmente Aliás Bena Não existe mais A Rádio Amazonas FM Né Foi substituída aí Pela CBN Amazônia Tudo bem A CBN é uma rádio Que já tem uma certa tradição No jornalismo Sim Mas não faz falta Uma rádio como a Amazônia? Faz Muito Muito Muita falta Se tivesse Seria maravilhoso Ela marcou uma época Né? Ela marcou uma época Com uma programação Que não era uma programação Vendida Vamos dizer assim Né? Era uma programação Montadinha Bacana Montada Eclética Tinha uma música Tinha uma música Programação para todos os gostos Era muito bom E o som E o som E o som, né? O som era muito Era bom, né? Muito Nossa E assim, os locutores Você fez vários Programas na rádio Mas assim, sempre dentro de uma linha Bem definida, né? Sim Sim, com certeza O top sucesso Top sucesso De manhã você tem que fazer uma coisa bem alegre Pra cima, né? Tinha essa ciência na rádio Amazonas Você percebia, né? Tinha, com certeza De selecionar a programação conforme o horário, né? Conforme o horário O horário do meio-dia Meio-dia às duas Por exemplo, que era o relax Aí já era uma coisa Que depois virou o jornal, né? Foi a segunda Segunda edição do jornal Mas antes, quando era o relax, por exemplo Todo mundo que ligava lá É Ó, tô ouvindo aqui No restaurante tal Quando na Bem na Eu tô almoçando aqui no restaurante Falando de tal Estão ouvindo o relax Eles falavam isso pra mim A seleção musical era feita pelo discotecário? Ou você? Não, era eu que fazia É De todos os programas que você fez Eu amo a música instrumental Mas dos outros também? Do top, por exemplo Tal, você também fazia a seleção? Também Tinha um programador, né? Mas a maioria das vezes A gente podia escolher É Livre Éramos muito livres Pra fazer isso E você recebia também artistas? Sim Nos programas? Sim, sim É Recebi Fiz a entrevista com Neguinho da Beja Flor Beto Carreiro Beto Carreiro Marcou bastante É Quando ele veio aqui em Manaus É moral É Edson Celular Entrevistei Os artistas da Globo Iam por lá também? Iam sempre Sempre Cláudia Arraia Cláudia Arraia Ela é muito simples Muito simples Com ela não tem esse negócio de Ah Afora Afora o Nunes Filho Qual era o cantor mais chato Que apareceu lá no teu programa? Eu já ia emendar isso aí Já que ela falou que a Cláudia Arraia Não tinha frescura Não precisa dizer o nome Mas e algumas malas lá também? Que tinha Nessa hora como é que você se virava? Esqueci E o Nunes é brincadeira Não olha Uma pessoa que marcou assim pra mim negativamente E sinceramente eu era Eu não sou Eu não sou tiete Eu nunca tietei ninguém Eu sempre falo isso Nunca tietei ninguém Pra mim todo mundo é igual Cantor Artista De qualquer Em qualquer situação Pra mim todo mundo é igual Mesmo o patamar Mesmo o patamar Não tem dessa não Mas uma pessoa que me marcou negativamente Foi o Que fez o Tony da Lua Marcos Frota Marcos Frota O dono do circo Ele entrou na rádio todo sorridente Quando ele chegou no estúdio Que eu comecei Que eu entrei no ar pra falar com ele Ele fechou a cara Simplesmente Ué? Ele me deu uma entrevista Uma entrevista assim Meio que monóloga Sim É Foi Se atribui a que? A mudança dele? Eu não sei Não sei Até hoje eu não sei Eu as vezes eu fico pensando Eu acho que ele não foi com a minha cara Não me achou assim É Porque tem aquele negócio né De Não achou a altura dele É Talvez Talvez E ele é um palhaço né É É um palhaço É ele é um palhaço Literalmente Inclusive ele queria morar em Manaus né Uma época né É O circo dele ficou 3 anos aqui Morou Morou Foi mesmo É Ele vinha e voltava Mas você pode dizer que Os outros não O Neguinho da Beija-Flor Eu entrevistei acho que umas 4 vezes O Neguinho é um negócio de louco Primeiro que ele só anda cantando Segundo que ele Ele te vê assim Ele te vê uma vez Da próxima ele já te reconhece Já sabe que é você Você quer ver o Neguinho ficar puto? É pegar na aura dele O que é que é a aura dele rapaz Explica Explique O Armando tem uma coisa assim Ele deu umas tiradas papai Que só ele saca Ele tem a mão em cima da cabeça dele assim Porque ele tem cara que chega pra conversar contigo Primeira coisa que ele faz Ele tem a mão na tua cabeça É mesmo? Graças a Deus eu não Ele não gosta Não faz parte do santo dele Ai meu Deus Tem um negócio do santo aí Meu Deus Tudo bem É a missão das quebradas Uma vez o Zezinho do Carrapinho Estava no palco do Clube do Samba Lá na Cachoeirinha É Itacoatiara com o Urucará parece E ele tinha chegado Ele era a atração principal O Zezinho Corria Estava fazendo o pré-show dele E chegou Eu estava ao lado do Neguinho da Beija-Flor Eu, Aloysio Uma série de gente Pessoas sambistas E eu estava ao lado dele Tomando uma cervejinha E chegou alguém E abraçou ele Por trás E pegou da cabeça dele Rapaz Ele Deu um pinote Deu um pinote Aí depois eu fui conversar com ele Depois Outros dias Outras épocas Aí disse Ah minha irmã Se pegar aqui Tira minha aura toda Mexe com o meu Eu gostei muito Do Javan O Jorge Aragão Jorge Aragão Eu fui fazer entrevista com ele Lá no baile Tinha uma casa de festa Aqui na Cachoeirinha Amazon alguma coisa Amazon Palace É Aí a Nossa Querida Finada Socorrinha Bênus Tu vai pro baile Pra te entrevistar O Jorge Aragão Tá bom Eu fui O gravadorzinho Não Era ao vivo Tinha que entrar ao vivo No programa Aí Eu fui pra lá Chegou lá O assessor dele Ah olha Chegou a moça Da Rede Amazônica E tal Ele Ah pode entrar Ele vem na porta E a CD me pegou Pela mão Entramos lá Aí ele veio conversar Comigo Me abraçou E tal Eu lá sabia Que tinha alguma Namorada Então eu vou lá Aí tá Quando terminou E eu fiquei lá Ele pediu pra eu ficar Fica aqui Beninha Fica aqui Porque é impressionante Como pega logo de Beninha Me chamam logo de Beninha Fica aqui Beninha Senta aqui Fica aqui comigo E eu fiquei lá com ele Fiquei lá conversando com ele Quando foi na hora do show Ele desceu Esse Tu vai assistir daqui de cima Eu disse Vou Vou ficar aqui Aí eu fiquei Quando ele começou lá Pegou o cavaquinho Começou a assolar e tal Aí a mulher do meu lado Vai meu homem Pra marcar território Amor de Deus A mulher marcou território Elas não são bestinhas Eu lá sabia Que elas tinham alguma coisa A ver com ele Aí o assessor dele Me chamou assim A parte E disse Não se preocupe não Isso é só lado e lado Ainda bem Aquele lado hilário Fiquei com medo de apanhar Levou alguma cantada De algum entrevistado Não pode falar Meu marido Tá ouvindo o programa Lembrei sabe de quem Ela demorou pra responder É porque ela pensou Não não Aquele vídeo que a gente gravou Com uma certa pessoa Calou pra responder E disse E aí Levou ou não levou Espera aí Eu tô contando Qual delas Você teve alguma treta pesada Com alguém Algum colega de trabalho Algum diretor Algum chefe Que você lembra até hoje Que quando você lembra Você Caramba O cara que escondeu a vieta dela Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Falar uma coisa assim Pra você Bem sucinta Neste momento Ela vai falar Eu vou falar uma coisa Bem sucinta Sobre isso Tá E você sabe que sim Sim Você sabe Você conhece Mas eu não vou entrar No mérito da questão Muito bem Só que o que eu tenho a dizer é Eu não tenho raiva dessa pessoa Não guardou mágoa Não guardo mágoa Não guardo rancor Até porque Meu Deus Não permite que eu faça isso Aí você não pode acender vela Pra mal defunto Exatamente Exatamente Eu oro ao senhor Que ele prossiga Que ele vença Que ele seja um vitorioso Siga a carreira dele Siga a carreira dele Mas não guarda esse tipo de coisa Melhor coisa que você faz É não guardar rancor Agora Eu guardo Eu tô chateado aqui com o negócio Por quê? Que negócio é esse No teu currículo A tua foto É com a camisa do Flamengo Que história é essa? Explica pra nós Uma vez Flamengo Flamengo Até morrer Gosta muito do time Olha essa música aí Paizinho Olha Essa música é pra ela Paizinho Paizinho puxando o saco da pena Lógico Lógico A minha A minha paixão pelo Flamengo Começou eu tinha 12 anos Meu pai botafoguense Roxo Nosso quintal lá em Santarém Cheio de árvores E ele amarrava a rede Ligava o radinho na tupi Não tinha televisão naquele tempo E ele fumava E eu me aproximei Ele me chamou Me aproximei E Quem vai jogar pai? Meu fogão Vai jogar com o Flamengo? Vai ganhar Pai Vai perder Vira essa boca pra lá Vai Bora apostar? Tá bom Vai comprar cigarro pra mim primeiro Aí eu fui comprar cigarro pra ele Voltei Era pererê? Eu não sei Aí quando eu voltei Quando eu voltei Rapaz eu puxei meu freio de mão aqui Fiquei quieto Aí veio umas pérolas do Armando Nossa Acho massa Aí eu peguei E aí pai Como é que é o negócio? O Flamengo vai ganhar pai? Se ele Então faz assim Se ele ganhar Eu vou torcer pra ele Se o Botafogo ganhar Eu torço pro Botafogo Tá bom? Tá bom O Flamengo ganhou 2 a 1 Até hoje Até hoje Ficou na tua cabeça Eu vou pro estádio Se apaixonou Tenho um monte de camisa E já teve mais coisas Já foi pro estádio como radialista? Como radialista? Chegou perto dos jogadores? Já Já Lá em Itaituba Lá em Itaituba Em Itaituba Na rádio Itaituba Chegou perto do Zico por acaso? Não Do Zico não Mas do Júnior eu cheguei Do Júnior Júnior do Andrade Na época eles Timaço O Júnior tinha um bolachão gravado Que chegou a receber Foi sambista Foi sambista O Júnior É voa passarinho Voa passarinho Voa É verdade Mostra pra esse povo Que és um rei Eu tenho uma história Pra contar Na colina Flamengo veio jogar Não sei se era contra o Rio Negro Ou contra o Nacional E no intervalo do jogo Eles estavam perdendo de 1 a 0 E o Ari Que tava fazendo o jogo O Ari Neto Pediu pra mim Entrevistar o Júnior Que ninguém conseguia Encostar nos caras Tendo segurança Essa Cerca de Jurobeba E aquilo lá era cabo Não era como hoje Que você pega Tinha que puxar o cabo Pra chegar lá no meio de campo Ele voltou pro segundo tempo Foi o primeiro jogador Que saiu do vestiário E o Ari O Ari jogou pra mim E eu peguei o microfone E eu falei Eu tô ao lado Do jogador Júnior Rapaz quando ele olhou Pra mim assim Ele fez bem assim Pra mim E eu estou ao lado Do Júnior Mas não é pra falar De futebol É pra falar de samba E é Ele mudou na hora Eu matei o cara Na hora Que bom Aí ele Ficou legal Ele se abriu na hora Usou o gingado de gato É Eu sambista Ele sambista Agora vou contar uma coisa Pra vocês Que vocês vão gostar Meu marido é vascaíno Eu não gosto Dê um abraço nele Forte Diga que ele tem Bom gosto Ele é vascaíno Fala Marido e tal Uma curiosidade Eu vendo aqui A sua suavidade E tal Você já gritou Alguma vez Na sua vida? Se eu já gritei Com alguém eu Como assim? Gritou brigando com alguém? Gritou? Não? Nunca né? Mas quando o Flamengo faz gol Solta um minutinho Ah Quando ele faz gol O condomínio todo ouve Só nesses casos né Bena? É Alterar a voz jamais Não, não Acho que briga pra mim É algo que não Não faz parte do teu Não faz parte Não faz parte de mim Você passa isso sabia? É Porque você é uma pessoa pacífica Eu não sei brigar Eu não sei brigar Não sei brigar Eu prefiro dizer Falar alguma coisa Que toque a pessoa Mas brigar mesmo Agora É assim Aquele negócio Me trate como Como gente Que eu te trato como gente Me trato como animal Eu te trato como animal Aí é diferente Todo flamenguista é fanático O teu esposo Vascaíno É fanático? Não É maneirão São dois maneirões Ele é bem Ele quase nem assiste jogo Dá mais agora né? É Ainda mais agora Eu fiz uma musiquinha pro Vasco Aí eu mostrei pra ele Esse é Tem que fazer uma pro Flamengo Eu digo Não, o Flamengo só ganha E tal Eu tava vendo aqui No release da Bena Eu não encontrei aqui Eu tô ficando cego A Bena mãe Você é mãe Bena? De duas filhas do coração Ah Bacana É Tem duas filhas do coração Por sinal De sangue Porque Elas são filhas Dos meus irmãos Uma filha da minha irmã E outra filha do meu irmão E você criou? Criei Mas meu mesmo não tem nenhum Gostaria Mas não tive Eu quero fazer uma correção Porque tem muita gente Que quando pega dica Vai direto no Google No YouTube Eu falei Voa passarinho Quando na realidade O nome do samba É Canarinho Voa Bena Lago Ela não tinha programa Juti Ela nunca foi Juti Ela pegava o barco Passava direto em Manaus Nunca pisou Juti Eu não gosto Bena Lago Ela é garantida E eu sou Capsu Ela é pé-chefe Você conhece Juti Bena? Já foi Juti? Conheço Conheço Juti Daqui pra baixo Conheço Óbidos Óbidos A minha mãe Tá lá em Óbidos Tô com saudadinha dela Conheço a Lenker É, Monte Alegre Ali nos idos dos anos 80 Eu cantava em banda Então eu ia muito pra Monte Alegre Você tocava em banda? Cantavam Qual era a banda? Os hippies Os hippies? É, lá de Santarei E qual era o estilo? Era tudo Tocava tudo? Eclético Isso aí tocava? Tocava Tinha um colega que tocava isso na guitarra Guitarradas, né? Que tocava Você lembra da banda Simons? Hum, não Uma banda que tem muito sucesso Lembro dos populares Fez sucesso aonde? Em Óbidos No Oeste do Pará Ah, tá De Óbidos, né? Simons Eu lembro dos populares Quinta dimensão Os Simons era o que estilo? É, o antigo Calypso Breguinha Antigo Calypso Entendi, entendi Primeiro estilo Calypso E aqui você nunca Nunca rolou de Não, por incrível que pareça Quando eu cheguei aqui em Manaus Eu não quis mais saber Eu parei de cantar na noite O dono da O presidente da Balaco Blaco Ele ia Quase diariamente Seu Fernando? É, seu Fernando Camacho E na época Logo que eu comecei na rádio Eles queriam porque Eles descobriram que eu fui Porta-Bandeira Sério, né? Lá em Santarém E ele queria que eu fosse Porta-Bandeira Porta-Bandeira de escola de samba? Porta-Bandeira de escola de samba Da Balaco Blaco E eu não quis jeito nenhum É fácil a gente saber Quando uma mulher Foi Porta-Bandeira Por quê? Ela tem dois umbigos De tanto carregar a bandeira Hoje ele tá danadinho, né? E hoje ele tá, né? Eu acho que hoje Ele se soltou com a Bena aqui Eu fui 12 anos Uma injeçãozinha hoje Ô, Bena Tem um município de Belém Do Pará Que é denominado como A Terra da Macumba É verdade isso? Faro É verdade isso? Tem muita macumbeira lá? Não sei Não acredito que não Acho que é a invenção do povo Sei lá Não sei Você não conhece Não Por falar nisso Ele falou em Macumba e tal E você falou aí Foi Porta-Bandeira Foi Crona de Banda e tal Como é que foi Pra se converter? Pra ir pra igreja Pra ir pra hermiteriana É Olha Essa é uma história Bem louca, né? Porque Eu Quando eu cheguei aqui em Munal Eu fui pra Pra igreja de São Pedro Ali em Petrópolis E ali eu era Como diz o caboclo pau Pra toda obra, né? Eu era da liturgia Eu era catequista E como diz o meu marido Eu era Como é que chama? Mulher do padre? Mulher do padre? É Freira É? Não, não é freira não Era beata Mula sem cabeça Mula sem cabeça Meu marido diz que eu era Mulher do padre Então eu fazia muito Ele trabalhava muito Na igreja Mas o padre Tinha uma razão Que ele não Parece que o espírito dele Não batia com o meu E Chegou ao ponto assim De De ele jogar um microfone Em cima de mim Ele era gringo? É Não Brasileiro mesmo Daqui mesmo E Ele jogou o microfone Em cima de mim E outra vez Eu fui Fazer uma leitura Na missa E o microfone Estava desligado E eu fiz sinal Para o nosso colega Lá que estava desligado E ele foi lá dentro E estava desligado mesmo Quando foi na reunião Na terça-feira Toda terça-feira Tinha reunião Aí ele Dona Bena Eu quero lhe dizer Que os microfones Da igreja Não são iguais Os da rede amazônica Não tinha nada a ver Uma coisa com a outra E o Nonatinho Falou para ele Olha Eu não sei o que você tem Contra a D Não sei o que Não gosta dela Mas o microfone dela Estava desligado Mesmo Eu fui lá atrás E religuei o microfone Alguém foi lá E desligou Foi ele Foi na igreja Aí tá E aí isso foi me afastando Foi me afastando Me afastando Me afastando Quando eu tive Operei da tireoide Do câncer da tireoide Aí ninguém ia lá em casa comigo Ninguém Eu ficava Digo meu Deus Ninguém vem aqui comigo Conversar Não acredito nisso Tá Depois de 23 dias Apareceram lá As irmãs Aí dizendo Que eu tinha que me entregar Para Maria Não sei o que Eu disse Não Eu já me entreguei Para Jesus Falei Aí no domingo Eu não aguentava mais Ficar em casa Sem fazer nada Aquilo me incomodando Me incomodando E eu falei Para minha filha Bora para a igreja Ela disse Bora Educar Na católica Eu disse Não Bora lá na igreja Presbiteriana Aí fomos Lá em Petrópolis mesmo Nunca mais saí de lá Eu sempre digo Que Deus me levou Jesus Cristo Me pegou pela mão E me levou Você chegou a ser beata? Não Não Mas mais uma vez Eu acho que Tem tudo a ver Sabe Bên Eu conheço bem A igreja Presbiteriana E você tem o jeitão De Presbiteriana Os Presbiterianos Ricochetes São muito amorosos Não é isso? Muito Demais Pregam muito o amor E tal Eles não são escandalosos Eles não são Eles são muito nessa linha Muita paz Muita paz O que eu amo também Na nossa igreja Por exemplo Quando nós tivemos Covid Eu e meu marido Gente Todos os dias Os irmãos iam lá Ligavam Vocês já almoçaram Eu tinha até uma irmã Lá Josi Meninha Estou indo aí Levar um almoço Para vocês Vai morar na Cidade Nova Lá Bem longe de nós Ia lá em casa Deixava Almoço Para nós Sabe Quando eu era solteira Também Eu adoecia Todo mundo Todo mundo Estava ali Estava ali Estava ali comigo Estava aqui no 28 Espera aí que eu vou te buscar Não precisava pedir É assim uma Uma irmandade Sabe Uma coisa Espontânea Muito espontânea Muito Eu tenho uma amiga Muito cultivado Eu tenho uma amiga Que ela é Cuca legal E ela sempre diz o seguinte A visita Ao enfermo É um dos melhores remédios Que existe Com certeza É isso aí Com certeza Sem dúvida Por falar Falar em visita É bom para o enfermo Eu acabei de fazer Duas festas de formatura De podologia Aqui do Senac E uma das coisas Que eu falei Para as meninas Eu sempre falo Alguma coisa Naquele momento Que Elas entram Para ir para o bolo Que negócio todo E nós fizemos A entrega do jaleco Foi linda E eu falei para elas Digo Que vocês Com esse jaleco Que vocês Continuem sendo Vocês mesmas Porque cada pessoa Que vocês encontrarem Vocês vão ter Alguém na mão Para cuidar E muitas vezes O que um doente quer Não é nem um medicamento É carinho É atenção E se vocês fizerem isso Vocês vão ajudar Aquela pessoa A ficar bem O mais rápido possível E é verdade Bena Uma hora e meia De programa passou voando Porque o papo com você Foi muito agradável A gente quer te agradecer E reforçar Ao longo de todo o programa Você viu aqui Está aí na telinha Os contatos da Bena E aí Vamos chamar a Bena Para uma rádio Para uma rádio Eu não vou É Tem muita rádio nova aí Tem que chamar Tem rádio nova aí Junho da Onda Digital É Kellen aí da Rios FM Vamos chamar aí Eu só não chamo mais Para a minha rádio Porque eu não estou mais lá Porque eu não estou mais lá diretamente E é porque ela não vai na festa Da rádio É também Ela ia faltar Ela é da igreja Aí não ia adiantar É não ia adiantar Tem que ir na festa Exatamente Já demitiu muita gente Por causa desse negócio E eu não dispenso não A canetinha está afiadinha É isso aí Pessoal A gente agradece Eu posso falar uma coisinha mais? Por favor Por favor Por favor Sobre o Você colocou no Instagram Do Instagram Tem o Benarte O Benarte é porque eu sou designer E eu gosto de desenhar Eu faço Está na tela aí Arroba Benarte Está na tela Tira essa cabeção aí Só um pouquinho aqui Olha aí Está na tela O Locke Benalago Está na tela O Benarte Está na tela O contato do celular O Benarte E o celular também Para quem quiser Convite de casamento 15 anos Formatura Logomarcas Eu faço tudo isso Você só desenha Não pinta? Eu desenho e pinto Bacana Tá? Então quem quiser É só chegar mais E eu estou aí na área Beleza pessoal Se quiser rever Essa entrevista aqui Daqui a pouquinho Cinco minutinhos Depois que ela terminar Vai estar lá No D24AM Na íntegra Essa entrevista Para você conferir É só ir lá Na abinha Dá tempo de mostrar aí Tá né? Vai na aba ali Do D24 Lá em cima Do lado do início Você vai clicar E vai ver Todos os programas Que nós exibimos Olha Clicou ali Lá em cima Pode subir por favor Tá né? Clicou Pode mais estar lá Estão lá Todas as entrevistas Que a gente fez Até hoje Desde o início Do programa Beleza pessoal? Muito grato Sucesso aí Para você E o poema Passou né? Olha aqui Um abraço Para vocês Armando Prazer enorme O que te ver Poxa Muito grande Ricochete Meu cavalo Continua lá Ele me deu um quadro Com um cavalo Muito bonito E está lá Legal E Yel É isso? É Yel É não esquecível Muito obrigada mesmo Por terem Grata a Deus Por estar aqui com vocês E quando precisarem Eu estou na área Nós também Olha aí pessoal Aqui você sabe A Bena deve ter ouvido falar Não é Do tempo dela Mas o Seu Josué Pai Tratou com tanto carinho A crônica do dia Para o Ricochete vir E acabar com ela Fazendo a crônica vadia Encerre o programa Por favor Em tempo de festa junina Aproveite Para trocar O seu namorado Pamonha Por um quintão Boa noite Manaus Esse programa Foi um oferecimento Da FAMetro Que encerra agora O nosso programa Um grande abraço E até o próximo Pode Mais Escrever uma história Requer Dedicação Trabalho E visão Dignos de empreendedores Comprometidos Com grande propósito A FAMetro É um desafio Iniciado Há 20 anos Que cria oportunidades E promove O desenvolvimento Através da educação De qualidade E excelência Uma realidade Construída por pessoas Que acreditam No futuro E uma equipe Formada pelos melhores Profissionais do mercado Atuando na maior E mais moderna Estrutura educacional Que se expande Pela Amazônia E todo o país Ainda há muito A ser feito E o compromisso Que assumimos Desde o primeiro projeto Segue firme Com isso Não paramos De crescer Grupo FAMetro Há 20 anos Transformando vidas E escrevendo o futuro A FAMetro